Olá meus amigos, vamos para mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal, sejam todos bem-vindos e no vídeo de hoje nós vamos conhecer o pássaro tangará. O pássaro tangará é uma ave parceriforme que pertence à família Pibridae, também conhecido como tangará dançarino e dançador. O tangará mede cerca de 13 a 14 centímetros e apresenta de morfismo sexual evidente. Os machos possuem plumagem azul celeste, sua cauda é de cor preta com duas penas centrais mais alongadas que as outras. No topo de sua cabeça tem uma brilhante coroa vermelha e os machos jovens dos tangarás têm a sua plumagem de cor verde oliva. Diferindo das fêmeas pela coroa vermelha que nasce antes da mudança das penas no resto do seu corpo, o tangará só terá plumagem adulta com dois anos de idade. As fêmeas possuem plumagem cor verde escuro e a sua cauda é mais longa do que a dos machos, o que as torna um pouco maiores. Também são mais silenciosas que os machos. O tangará não possui subespécies. E pessoal, não esqueça de deixar aquele like maroto aqui no nosso canal. Isso nos ajuda muito. E você que está chegando pela primeira vez no canal Planeta Animal e ainda não é inscrito, se inscreve agora antes que você se esqueça. E também ative o sininho de notificações para que sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal Planeta Animal, o YouTube poder te avisar. Beleza, rapaziada? Muito obrigado e vamos em frente. O tangará é um pássaro onívoro. Ele se alimenta de frutas, sementes, bagas, pequenos insetos e também de aracnídeos. A época de reprodução do tangará ocorre na primavera e verão. A fêmea constrói seu ninho que tem formato de uma taça rasa nos galhos de árvores. Põe de 3 a 4 ovos de coloração parda com manchas escuras. E a incubação é feita pela fêmea por 15 a 18 dias. E com 20 dias os filhotes já saem do ninho e passam a se alimentar sozinhos. Entre os principais hábitos desta ave está a dança pré-nupcial, onde os machos ficam enfileirados num galho, se exibindo para as fêmeas. Um de cada vez sem bagunça. Depois de executar a dança para a fêmea, volta para o final da fila e espera pacientemente a sua vez de se apresentar de novo. E nós humanos temos muito o que aprender com esses pássaros, não é verdade, rapaziada? É verdade. O tangará habita em matas densas do sul da Bahia, do sudeste e sul do Brasil, no Paraguai e também no nordeste da Argentina. Os principais predadores do tangará é o Tauató passarinho, também conhecido como gavião miudinho e também a cobra cipó. E esse foi mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal. E você que está chegando pela primeira vez no canal Planeta Animal, seja muito bem-vindo. E venha fazer parte da nossa família animal se inscrevendo agora mesmo. Porque aqui nesse canal você vai conhecer esses animais incríveis e também aprender um pouquinho sobre eles. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.